É a soma da nova, é a palma da mão Com o suíço da cara, tem o coração de mim É a soma da nova, é a soma da nova É a soma da nova, é a palma da mão Com o suíço da cara, tem o coração de mim Só vou ouvir o dano de canção É a palma da mão Vou com o passo de dançar É a soma da nova, é a soma da nova É a palma da mão Vou com o passo de dançar É a soma da nova, é a palma da mão É a soma da nova, é a palma da mão Com o suíço da cara, tem o coração de mim É a soma da nova, é a palma da mão É a soma da nova, é a palma da mão Com o suíço da cara, tem o coração de mim É a soma da nova, é a palma da mão É a soma da nova, é a palma da mão Com o suíço da cara, tem o gosto Com o suíço da cara, tem o coração de mim É a soma da nova, é a palma da mão É a soma da nova, é a palma da mão Com o suíço da cara, tem o coração de mim Com o suíço da cara, tem o coração de mim Com o suíço da cara, tem o coração de mim Com o suíço da cara, tem o coração de mim